Aquela festa de cobrança, toda vez que ele sofria uma falta, o jogador levantava bravo, a cabeçada para o gol, Tuta! Gol! Gol do Grêmio! Tuta, aos 21 minutos do segundo tempo, Tchek levantou! Na entrada da pequena área, Tuta chegou de 20 para o gol, a cabeçada no canto direito do Max. Essa não deu, essa não deu para o Max, Tuta número 9, abre o placar no estádio do Olímpico, faz festa o torcedor gaúcho, o torcedor do Grêmio, Tuta, 5 gols do campeonato, o primeiro gol no jogo.